Abertura Nunca terão medo outra vez Ainda não sabemos de onde vem a epidemia Também não temos um antídoto ou fórmula para cura Eu descobri, junto com os meus amigos A única pista para salvar o mundo da doença do medo A máquina que meu pai inventou para entender a língua dos pássaros Tivemos alguns casos aqui na escola e por isso decidimos cancelar as aulas Tor cuidado é pouco agora, o garoto não tem medo Você é muito corajosa, Sarah Hum, eu sei Vai rápido Fazer uma máquina em volta do seu pai Colocar todo mundo em risco E a brigada de pânico Vem, Sarah Tivemos 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 Tivemos